Ninguém ouviu um solo sardidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos pôs Pra te dominar, mudar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar, até te ver virando Vem na maldade com você Vem no te ver, eu vou te ver Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501